Bom dia, garotas. Olá, rapazes. Como vocês sabem, eu sou o maior exemplo de interação, sou a pessoa mais interativa do YouTube, do Brasil e do mundo também, quase. Sofreio com o Hugo Frost e um inscrito muito caloroso, muito bonitinho, muito fofo. Comentou em um vídeo antigo meu, é eu jogar Curve. Falei, caralho, o cara realmente quer que eu jogue Curve, porque ele não comentou mais nada, só mandou, joga Curve. E eu nunca joguei Curve, então eu achei que ia ser uma experiência da hora jogar pela primeira vez aqui em vídeo. Se você nunca jogou Curve, eu também nunca joguei, então vai ser uma experiência pra nós dois. Espero que curtam, deixa o like se puder, por favor. Não vou botar meta nem nada, tem um cliquezinho aí só, se já me ajuda pra caralho. E se inscreve também, se não for inscrito, é uma boa opção. É isso, vamo lá. Nintendo! Que isso, é uma montanha de esponja, mano. Ó o Curve, que bonitinho! Eu quase comprei uma pelúcia do Curve, mano, no susto. Mas eu não fiz esse, eu comprei coisas mais úteis. É tudo isso aí, é tudo personagem do Smash, não conheço nenhuma. É o jogo do Smash, esse aí. Eu achava que esse bicho com bico aí era do Mario, né? Aliás, eu não sabia que era do Curve. Ó, ele fez cara de puta. Oi, oi! Todo cheio de graça, todo maluco. Olha o Curve, que bonitinho! Todo fofo, nem tem como, mano. Tá, mapinha do Curve, estrelinha. Tem umas frosinhas. Nossa senhora, o Curve roubou o bolo. Ou ele tá levando o bolo, eu não sei. Nossa, o Meta Knight. É Meta Knight, não é? Não sei. Pô, se tombava com ele no Super Smash Flash. Caralho, caiu no chão, mano. Falou, caralho, mano. Qual é o único jogo que eu fiz a fazer a gameplay dublando isso aqui, velho? Vai ser incrível. Eu comecei a falar, eu ignorei o fato de que tem um navio voando no céu e dropando coisa na terra em bolha. Tá bom, nada diferente pra aqui. Até o momento. Uou? Ah, entra? Entra, Curioso. Você não é Curioso. É o Meta Knight todo pica. Todo Sasuke o T-Hail, né? Ele não quer saber de nada, não. Eita, encontrou Deus. E aí, burro? X, X, X. Olhando pro nada, pensando em tudo, né? Faz carinho nele, faz carinho nele, faz carinho nele. Boing. Mano, é cara desse filha da puta. Todo mundo aceitou a missão. Chegamos em Dreamland, eu acho. O sol. Tô falando em sol, que calor do caralho, hein? Meu amigo do céu. Ih, ó, ó o planetinha. Eita. Tô jogando. Olha eu aqui. Fazer fumaça. Alec, tamo aí. Sem enrolação, eu já quero... Aqui eu quero o game só, mano. Nada mais. 4 players anytime. Você acha que eu tenho amigos, mano? Vai tomar no cu. Tô andando. Tô só no passinho. Ih, ganhei a moedinha. Fala dele. É que eu já mando logo o quê, mano? Eu já te engulo. E toma. Esse aqui eu vi no Kirby de Switch, mano. Eu tentei jogar o Kirby de Switch pra ser o primeiro Kirby que eu posso jogar. Não rodou. O motor do Switch é mal otimizado pra caralho. Eu não consegui rodar. Não, vou correntinho. Porque o Kirby correndo ele é fofo. Eu sei voar. Eu sei que dá pra voar porque eu sou muito gamer. Ele vomita. Ó, ele joga lentinho. Pô, você quer ensinar o padre a rezar a missa, porra? Eu sou o maior jogador de Kirby do mundo. Você quer me ensinar a correr? Droga. Caralho, fala dele. Nossa, cara, engoliu o mosquito no susto, mano. Eu tava só voando ali. Caralho. Eu pensei alguma coisa aqui em cima. Tem uma estrada vermelha. Legal. Eu vou entrar aqui no buraquinho. Nossa senhora, mano. Muitos fósseis. Ó. Gumba de fogo. Gumba é do Mario, né? Eu tô boiando. Ai. Caralho, eu achei que era um cogumelo. Mano, eu achei que o cogumelo ia me ajudar, tá ligado? Tô pensando no Mario aqui. O cogumelo me jantou. Mano, eu vou morrer. Mano, eu vou morrer. Preciso de vida. Eu engoli duas coisas ao mesmo tempo. Eu nem sabia que isso era possível. Ó. Eu vou levar a chave, eu vou levar a chave. Abri. Tem uma engrenagem aqui. É toda minha. Energy Sphere. Ah, é um colecionável do jogo. É tipo Red Ring. Que lixo. Lixo não é até da hora, mas eu não dou conta de achar nada. Uh. Engoliu o bagulho. Uma vidinha. Nossa, olha como que é a vida, mano. É um Kirby girando com as mãozinhas pra cima. Ai, ai. Esses japoneses. Toma. É assim que eu ataco, ó. Toma. Já tô descobrindo o táticos de... Táticos de... Aqui, mano. Nossa. Não sei. E agora? Nossa senhora. Mas saiu um bagulho muito grande da minha boca. Sobe, 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 sobe. O Kirby sobe escada, mano. Tô de volta ao... O gramadinho bonito. Pô, isso aqui é uma... Lápide, mano. Eu tô num cemitério. Gente. Que coisa horrível. Ô, louco. Que susto, cara. Ô. Meu Deus. Eu dilacerei a montanha, mano. O que que é isso? É uma seringa? Meu Deus do céu. Eu tenho tudo nos utilitários que existe, mano. Vamos. Porra. Toma. Meu Deus, tá acabando. Eu quero usar tudo. Ô, vagabundo. Nossa senhora. Eu peguei um peixe. Matei o nada. Sai um sanduíche do nada. Minha cabeça já tá começando a projetar coisa. Tô vendo mais nada que é real. Abriu uma fenda temporal, mano. Nossa senhora. Minha cabeça já tá fritando aqui tentando entender esse jogo. Eu quero pegar as estrelas que estão ali atrás. Será que se eu entrar aqui, eu posso ser sugado? Não. Foi sugado pela fenda temporal, mano. Tô nem aí. Que isso? Meu Deus. O bagulho me segue? Nossa, me segue muito, mano. Vou acelerar o passo aqui. Morra. Nossa senhora. Atropelei todos. Ai, 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 ai. Toma. Vai, 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 vai. Nossa senhora, mano. Amassei, amassei. Ai, tá vindo. Não, não. Meu Deus, que desespero, cara. Não, eu quero... Não. Eu queria o pernilzinho. Ah, não. Já tô com a vida cheia. Foda-se. Não. 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 Nossa, mano. Eu tentei meter o Trix ali, mas não deu certo. Não, volta, volta. Eu quero voltar. Nossa, agora eu vou humilhar esses bros. Bros. Ai. Boss. Oxe, tem mais. O que que é isso? Eu posso escolher qual eu quero ser? Ih. Nossa. É um boss já. Nossa, vai ser amassado, porra. Caralho. Tá lagado, porra. Meu Deus. Meu Deus. Olha, eu não tô mudando. Easy. Muito ruim. Ih, eu consegui dois daqueles... Energy... Power Sphere. Não lembro. Energy Sphere. Ih, eu peguei todos. Caraca. Bem mais fácil do que eu imaginava. Todo bonitinho. Essas fenda temporal devem ser tipo um Special Stage, então, né? É um Special Stage, eu acho, na verdade. Deve ter outro nome, sei lá. Ih, acabou. Aqui, acabou. Acabou. Eita! Não! O que que é isso? Ah, eu não sabia que isso existia. Por que que ele ficou puro? É porque eu não apertei ali o 2? Pô, foi mal, Curb. Eu não conheço o jogo. Isso aqui parece Sonic Adventure 2, mano. Não é o Adventure 2, não. Ah, eu vi esse 3, que tem aquele mapinha lá. Nossa, eu continuo com o Power Up, agora que eu notei. Toma. Uva. Oh! Eu posso segurar. Toma! Nossa Senhora, mano. O Curbio é muito OP, velho. É um deus essa porra, mano. Essa estrela aqui já acabou? Oxi! Ah, eu fui jogado pra outra parte da fase. Calma, Curbio. Tá com pressa, filho. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ele tá voando muito... Ai, ai, ai. Nossa, eu atravessei. Acho que metade da fase. Ou não, eu tô brisando. Não sei. Seguiremos viagem. A musiquinha tá boa. Eita, eu peguei um bonezinho. Nossa Senhora, mano. Tô cortando a Teia das Aranhas. E elas morrem de queda, mano. Tô acabando com a casa delas por motivo nenhum, mano. Morre. Pô, isso daqui é... É a minha cara? Impostor? Nossa, que triste, mano. Tô uma estrela diferenciada aqui. Eu tô curioso. Deve ser alguma coisa de venda temporal de novo, que eu não tô ligado. E se eu, honestamente, com um total de zero fases pra isso. Na verdade, não. Acho que o bagulho da venda temporal, quando tá pra acabar a fase. Ou nada a ver. Não sei. Eu tô só pensando um monte de coisa aqui. Ih, pegou. Nossa Senhora, mano. Fire in the hole. Meu amigo. Pega nóis, pô. Nossa. Não sei o que aconteceu ali, mas eu era pra morrer e eu não morri. Eu joguei o bagulho pra pegar o sphere ali. Espero que isso aqui seja usável ainda. Ainda é. Ih, tô com um chapéuzinho. Quebrou. Olha, mano. Ele ficou até arrombado ali. Nossa, chapéuzinho. Eu não gostei muito dele, não, mano. Vou ser honesto. Meia esquisito. Preferi a espadinha do Link, mano. Vou ser bem honesto. Vou pegar o tomatinho com um M. Não sei exatamente o que significa. Mas eu não sei o que significa nada aqui. Então não tem problema. Ô, louco. Se eu chacoalhar aqui, ele solta. Não sabia disso. Isso é legal. Ó, vou fazer aqui, ó. Ih, não pegou em ninguém. Ô. Nossa, eu só fui, mano. Não queria fazer isso tão rápido. Pegou foguinho. Tem mais um aqui. Acho que é o mesmo. Ah, não. Pim. Ó, louco. É o palhaço pra gliate. Nossa Senhora. É um boss por fase, filho. Toma. Nossa. Não. O que que eu fiz? Eu comi o boss. Vou mandar com o boss na barriga, mano. Foda-se. Puxo em cheio. Ah, eu joguei o boss fora, mano. Na esperança de tentar abaixar essa merda. Não foi. Porra. Tem um hambúrguer aqui numa batata frita, mano. Caralho. Eu amo esse jogo. Aqui acabou. Ó, agora vai. Agora vai. Nossa. Agora ele vai ficar feliz pra caralho. Nossa Senhora. Tá muito feliz o Kirby. Muito feliz. Meu Deus. Chama. Não peguei. Peguei um. Tá. Vou pegar as maedinhas aqui. Puta, mas é um trampinho pra pegar isso aqui, hein. Tem uma bomba aqui, mano. Ué. Ah, eu tinha que jogar aqui. Ah, faz sentido. Tá. Acho que eu posso tacar o bichinho, né. Posso. Que bom. Porque eu joguei todas as caixinhas pro limbo pra tentar pegar os itens ali. E jogar pro limbo. Eu quero dizer que eu simplesmente comi ela. Ah, nem a paca. Eu não consigo jogar porra de um tanquinho desse, véi. Meu Deus do céu. O Kirby esperava mais. Ó. Spark. Nossa. Ó. Chape do trovão, porra. Eu tô passando de lugar em lugar muito rápido, mano. Pô, já tô numa fase de gelo, cara. Ó, uma vida. Que isso, menos. Não. Não. Droga. Salve, zóio. É o zóio, cara, hein. Vou pegar o bim aqui. Toma. Cai. Ó. Caralho, que roubado isso aqui, mano. Nossa, é muito roubado isso aqui. Vou pegar a chavinha aqui. Quero ver o que tem aqui em cima só. Não me atrapalhe. Inferior. Nossa senhora. Quase que eu caguei tudo ali, mano. Mas eu tenho uma portinha ali, mas eu quero voltar. Porque eu quero ver o que tem naquela fechadurinha. Ah, não. Porra, é só um desse aqui. Eu acho que era uma porta. Tô moscando. Ei. Espinhos verde. Nossa. Eu posso ficar fazendo cuti, 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 cuti. Nossa senão. Não, 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 não. Não. Devalve. Não. Quebrou. Ih. Ah, se eu apertar pra baixo eu viro. É isso? Eu apertei pra baixo pra tentar descer e virei. Acho que é isso aí mesmo, rapaziada. Aí, mano. Eu vou ser sincero. Eu não quero pegar esse aqui, não. Eu vou ter que ficar procurando a porta da fechadura. Eu não vou achar. Agora vai. Ufa. Foi tão pouco. Eita, esse tem quatro. Eita. Nossa. Toma. Toma. Eita. Caralho, derrubou montanhas, viado. Vai ficar só tão carinho, eu tô brisando. Se elas caem em cima de mim, vai dar um problema isso aí. Eita. Parece que eu posso entrar aqui. Ó, eu descobri os secrets. Eu vi pelo vão do braquinho ali. Não precisa saber que eu perguntei desses, mano. Caralho, tomei mó socão. Mano, isso aqui parece um cacto, mas é de raio. É o maior estranho, mano. Nossa senhora, corre muito, corre muito, corre muito. Você morre. Nossa senhora, não, não, não. Meu poder, meu poder. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Peguei. Nice. Nossa, eu não faço ideia do que era aquilo, mas eu só assassinei. Eita. Nossa senhora. Foi um pirulito que me deixou caracudo aqui, mano. Nossa, eu tô muito AP. Muito forte, Kirby. Ah, acabou. Droga. Nossa. Tive uma luta muito intensa com ele, mano. Só que no caso ele me deu um hit morrendo. Puxa. É um guarda-chuva de trompete, Kirby, não. Porque antes ele vai impressionar. Calma. Ó. Cegou. Aí tá ficando vermelho, acho que significa que ele tá morrendo. Mas relaxa, você é inútil agora. Eu já tenho um novinho foi. Nossa, mas isso aqui é muito AP, mano. Olha, eu encosto nos bichos e eles só sucundem. Não. Tá bom. Ó, eu segundo ainda, hein. Eu posso conseguir todos. Eu não vou conseguir todos, nem foda-se. Nossa, eu quebrei tudo. Não. E agora? Ah, tá. A espada funcionou. Ufa. Caraca, mano. Me topei isso aqui. Oxi. E aí, filho? O que tu quer aqui? Toma. Acho que tu é quem? Oh, louco. Nossa. Que isso, moleque? Meu Deus. Dragãozão de fogo, tá? Ninguém será perdoado aqui, não. De jeito nenhum. Pega fogo. Desmata mesmo. Brincadeira. Eu sou fechadão com as árvores. Morram todos. Morre com as palhas. Vem da temporal, cara. Bora, aqui eu tô pouca. Aqui eu tô pouca, mano. Aqui eu tô só nos speedruns. O que acontece se eu engolir isso aqui? É só engole mesmo. Não tem nenhum power up. Ai, ai, ai. Engole, 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 engole. Nossa, eu engoli tudo. Meu Deus do céu, isso é muito intenso, mano. Caralho. Isso aqui tá com uma textura de Minecraft. Pedra de Minecraft. Meu Deus, tem muita aranha, mano. É muito difícil matar aranha. Nossa, suguei a vida. Morri. Não, morri não. Nossa senhora, eu empurrei a aranhona lá pro limbo da fenda temporal. O maluco. Achou que tinha sobrevivido, mas não sobreviveu, assim. Eita, eu consegui o folhinha. Ó. Fala dele, porra. Esse aqui eu acho que eu já tinha pego, né? É, o Spark. Então, foda-se o Spark. Eu quero o lixo. Olha a coronha dele ali embaixo. Que coisa mais fofa do mundo. Ai, tem isso. Verdade. É, eu vou pegar todos, então, né? Pelo menos. Morre. Morra. Toma. Toma. Uh. Ai. Não, 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 não. Toma. Ai, saiba. Pega nóis, porra. Um tomatinho aqui, só porque sim. É, agora que eu tiro a fase, né? Ó, acabou. É, se eu seguir a lógica do último, tá no final, que já é. Exatamente. Nossa, agora eu vou subir até as estrelas, mano, e tudo mais. Nossa, que lixo. Ó, louco. Nossa, stage 5, mano. Boss. Nossa. Que clima tenso é esse do nada ou... Curb, porra. Ué, tem todos aqui, né? Eu tenho como usar todos. Eu tenho que escolher qual mesmo. Ah, eu quero esse aqui. Esse aqui é o que eu mais gostei, mano. Clima de tensão no ar. Ai, será que é a árvore de narizinho? É a árvore de narizinho. E isso é essa árvore, mano. De não sei onde, mas eu conheço. Cuti, cuti, cuti. Toma. Que isso, mano? Tava furando um aí, porra. Aí. Toma. Nossa. Eu aprendi uma tática muito foda aqui, mano. Ó, fala dele. Que que é isso, mano? Eu não conheço esse bicho. Ai. Morre, burro. Nossa, mano. Eu já sou o maior jogador de Curb de todos os tempos. Que que é isso, cara? Que que é isso? Umas penas? Umas colher? Umas espátula? Sei lá, bicho. Cê é louco, mas aí você mandou um passinho muito drip. Eu não precisava disso. Eu fiquei até meio sem graça agora. Mais uma cutscene. Suspeito que isso aí era o que a árvore tava baforando ali. Daí é um dos bagulho que falta pra consertar a nave. Tá, agora eu entendi o bagulho do jogo. E agora eu entendi. Caiu esse navio aí. E sumiu as partes do navio. E eu tô ajudando a recuperar, porque sim. Ih. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.